Vambora, já vi que tá funcionando novamente E a gente tem que ir pra lá, né Só tempo pra ter certeza Que a gente tem que ir pra lá Ai, pelo menos um susto De nada não Nossa, a sensibilidade do meu modo Aê, obrigado Alguma coisa? Ele reta a mamãe, o papai trancou logo depois Da morte dela Ele provavelmente não conseguia nem pensar Em tirar as coisas dela Ué, aqui não tem nada Eu tenho que entrar lá de outro jeito Minha missão é lá, mas Como eu entro lá Procure relíquias da combinação Ah, tem uma fogueira aqui Não dá pra acender Tá mandando procurar relíquias Ultimamente parou, né Aqui Não tem nada aqui, velho Procure relíquias Tá dizendo que nossa missão é aqui dentro Mas por enquanto a gente não vai conseguir entrar Aí pega, né Aí pega, né Ah, tá aberta, pô Já não vi a porta Sim, exatamente Até esqueci de ver as coisas aqui Tá Eu aguentei as críticas da minha família Saí em defesa de Richard e do nosso amor Mas quando minha nova vida começou na mansão Croft A dúvida caiu sobre mim Como o amor poderia florescer nesses salões cavernosos E corredores sem fim Teria eu cometido um erro terrível? Nunca fiquei tão contente de ter me enganado Richard me recebeu na mansão Minha nova casa Com um jogo Era uma pista Com palavras misturadas De cinco idiomas Que indicava o caminho a seguir A pista seguinte era um pedaço de pergaminho na cozinha Aparentemente sem nada Mas o calor de uma vela Revelou uma mensagem escrita com suco de limão Eu segui cada passo Sorrindo como uma criança A cada charada decifrada A cada avanço na trilha Até o fim Uma toalha branca no gramado Com um piquenique Comemos e rimos E minhas dúvidas se foram Com a última névoa da madrugada O amor pode E irá perdurar Irá, irá Nossa O que é isso aqui? Calma, vamos Tem caminho pra lá Vamos aqui primeiro Tem duas coisas Imagem, foto Eu não tenho nenhuma lembrança disso Eu queria me lembrar de ter feito isso A mamãe morreu cedo demais Nossa, a gente não sabe que a mamãe dela morreu né Tem esse Esse negócio aí Que a gente não sabe A mamãe comigo quando eu era bebê Eu nunca tinha visto isso É difícil de imaginar que eu era tão pequena Nossa, a gente tá descobrindo toda a história dela do passado né As pinturas da mamãe Qual era a favorita do papai? Hummm Ok, mais diálogo Eu voltei pra casa esta tarde para pegar minha última pintura Melhor seria dizer que voltei à casa da minha família Atlas estava lá com seu mau humor odioso E mesmo com ele destilando veneno contra Richard com suas farpas cruéis Eu só conseguia rir E pensar que eu tomava conselhos do meu amargurado irmão sobre a minha felicidade Meu desdém só fez enfurecê-lo mais Eu o deixei resmungando sozinho no gabinete de papai Na volta, Winston tomou o caminho mais longo pelos campos Fiquei olhando minhas pinturas Entre elas, a que Richard mais gostava Um quadro abstrato simples com blocos em vermelho Sorri com a ideia de dar-lhe de presente Eu estava feliz E estava indo pra casa Ou esse jogo você acha que pode ficar melhor? Os blocos vermelhos O quadro favorito do papai Talvez tenha alguma coisa naquele quadro que me ajude a descobrir a combinação Ok De volta ao estúdio para abrir aquele cofre Não, calma, descalma Blocos vermelhos são isso daqui? Tá Mas calma aí, tem que ter coisa aqui a mais Antes de voltar lá Você quase conseguiu, querida Aqui Deixa eu te mostrar Assim, viu? Bom trabalho, Lara Bom trabalho Eu me pergunto como teria sido a minha vida se ela tivesse vivido Nossa, a gente não sabe ainda como a mãe da Lara morreu, né? A gente não sabe ainda Aí, ó Tem que procurar, pô A gente não sabe ainda como a mãe da Lara morreu, né? Isso Isso foi de uma exibição em Londres dos trabalhos da mamãe O que eu não daria pra ver isso hoje? Hum Aqui diz Amélia Croft pretende mostrar seus trabalhos em Nova York O que será que aconteceu com isso? Hum, pretende? Então não mostrou Mais um diálogo A Lara chegou hoje à noite É claro que teve um certo drama Mas está tudo bem Ela é um lindo bebê saudável O Richard partiu agora há pouco Eu nunca o vi tão feliz Tenho certeza de que ele vai celebrar com o whisky favorito esta noite Está tudo calmo e pacífico agora Só o som tranquilo da chuva E a respiração sutil desta nova vida Que dorme em meus braços Lara Lara Croft Minha querida filha É difícil pôr em palavras este sentimento Nós temos uma conexão Algo que eu nunca esperava Um amor tão poderoso e puro Algum dia você sentirá isso também Não importa onde você vai Não importa onde você vá Ou onde você encontre seu lugar no mundo Nós sempre teremos esta conexão Nossa Pesado Potente Ai Lara pode descer E tome chuva Hum Que bom que eu ainda tenho tantos trabalhos da mamãe Hum Não vai ter ninguém aqui não né Parece que o filme Parece que o filme Parece um filme de terror cara Essa Esse local né Parece Quarto do papai Vambora Opa Ah não Esse aqui é de Já viu Pai o que você guarda ai dentro? Nada é importante Lara Coisas do patrimônio e documentos Se não é importante Por que você colocaria no cofre? Eu devia saber que não poderia enrolar você Tem uma coisa importante aqui dentro E é pra você Caso precise é bom dia Bom Tomara que você tenha pensado em mim pai Tomare Ok Encontrei todas as pistas Vamos ver o que eu consigo descobrir Tá encontrei todas as pistas Não isso não deu certo A resposta Sim Volte para o cofre Eu voltei para a casa Não Como Pelo amor de Deus Nos decore a combinação seu velhote O tesouro da expedição de Lara A pintura de Amélia que eu mais gosto O dia do nosso aniversário de casamento Tá Ó Tesouro da expedição Deixa eu ver que dia foi se ele conta O diário de Amélia Nossa vai demorar um pouquinho Um Mapa de expedição revelado Ah Não me diga Nem prestei tanta atenção Fiquei dia sem jogar Cara Aí me quebra Tá calma Tem aqui ó As pistas Pelo amor de Deus É O tesouro da expedição de Lara A pintura de Amélia que eu mais gosto é o quadro O dia do nosso aniversário de casamento A data né O dia A localização da mansão Qual é o tesouro de Lara? Foi 13 O dia do aniversário de casamento né Foi 13 de outubro Tá O último É 13 A pintura de Amélia que eu mais gosto E o tesouro O último eu sei que é 13 O último número Deixa eu ver aqui A primeira viagem junto A primeira impressão A localização descoberta Calma eu tô esquecendo as pistas Ó O tesouro de expedição de Lara É a pintura de Amélia que a Amélia mais gosta né Que a Amélia deu A localização A localização Uma via decisão de jornada Novo amor Anjinha Tá não Expedição Preocupação Localização da mansão Mensagem sobre a mãe Tá Coroa Tablet Mapa de expedição revelado Foto No tabuleiro Bilhete de uixo Armadilha Urso Olha meu ursinho de pelúcia Eu não poderia ter uma tumba sem uma múmia Será que tem algum número aqui velho? Nem né Localização Foto de Amélia da pintura de Juntos Eu não tenho nenhuma lembrança disso Tá não Hum Foto de Amélia no dia do casamento A mamãe no dia do casamento Ela estava Foi 13 de outubro Eu sei no dia do casamento A aliança da mamãe Eu sempre me perguntei o que aconteceu Tá Nossa esse enigma aqui vai demorar Esse enigma aqui vai demorar Benjamin Família Localização Relógio de bolso Chave Mestre Lanterna Localização Ó Volte ao estúdio e abra o cofre do Lorde Corte Procure o cofre do Lorde Corte Provas de que a Lara é herdeira da mansão O último então eu não sei velho Eu só não sei os três primeiros Não, se não deu certo A resposta deve estar nas pistas Ai meu Deus do céu Pode estar nas pistas velho Ó As pistas Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O tesouro da expedição de Lara Que dia foi a expedição de Lara? Deixa eu ver aqui Se tem aqui Localização Tinha expedição aqui né de Lara Mudanças Não, essa aqui não União Improvável Pinturas de Amélia Qual é a pintura do papai? É essa daqui Nossa Tem o número da pintura Será que na pintura lá tem o número? Tá Deixa eu ver se eu acho da expedição aqui De Lara Porra, vou lembrar nada cara É o jogo quebra nas minhas pernas aqui velho Expedição Tá Tá Hum Em branco Exceto pela imagem de uma chave Tá Estou vendo o mapa Parece que a chave está escondida sob um baú perto da estante de li... Tá Tabuleiro antigo Desejo de criança de Lara Isso é coisa minha Eu... Bilhete de Wilson O que é que é? Cara Uma das armadilhas Uma das armadilhas Uma das armadilhas Uma das armadilhas Não foi a salsinha que eu achei não velho Ah vai ser Na moral Vou ler Deixa eu ver Eu sei que a primeira data de casamento é 13 fazer como é que vai demorar para assassinar e eu peguei tudo no foda-se Ah deixa eu ver aqui se no quadro lá tem alguma data algum número no quadro favorito deixa eu ver aqui as pistas de novo só para só para lembrar pelo amor o tesouro de expedição de Lara eu não achei o tesouro a pintura de Améria que eu mais gosto é os quadros né eu sei que um é 13 será que é quadro é quatro tá agora falta o primeiro aí a gente vai testando né vamos sonhar que é quatro o número né tem quatro quadrado quatro número vamos ver e depois vai tentando o dia do casamento foi 13 de outubro e só para só para relembrar o dia do casamento se foi 13 de outubro mesmo acho que foi 13 de outubro ver aí eu só fiquei três dias sem jogar mentira fiquei um dia olha só preocupação novo amor avisa ordem inicial liberdade viagens no descobertas e tem costume pelo rum localização colar expedição tabuleiro antigo desenho de criança abriente juízo tá armadilhas localização do que aqui velho tá foto com a velha segurando ela conflito Lorde Croft anel de casamento tinha uma foto não tinha aliança da mamãe papai adorava não não é isso aqui não amor e tua casa não cara beija-me como vou lembrar velho relógio de bolso a chave mestra a chave mestra a chave mestra isso deve abrir a ala oeste eu vou numerando essa chave acho que não hum ó eu acho que foi dia 13 se não me engano dia do casamento foi 13 de outubro e se na teoria o quadro ali aqui são quatro números né na teoria são quatro quadrados vamos achar o que é isso né vamos ver ó ah ué são três números só então é isso não não é isso então é isso não isso não deu certo a resposta deve estar nas pistas ué puta que pariu vei ué 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 Pelo amor de Deus O desenho da expedição de Lara A pintura que Amélia mais gosta O dia do nosso Aniversário de casamento O dia do nosso aniversário de casamento Foi dia 13 O dia Mas só tem 3 números E são 3 pistas Só que o número tem Não tem aqui Armadura mudanças Pintura favorita Quais Tantas pinturas Qual é a favorita do papai É essa aqui Mas não tem nada Nossa, essa aqui ia demorar uns segundos Eu volto Para descobrir Abriu outra porta aqui Vamos ver se a gente consegue pistas Eu estou aonde aqui Só para Lembrar os locais aqui Eu estou sem pista Ué Eu estou em um local aqui Não vim para esse lado Eu não sei desse Ah, foi para cima Provavelmente, né Ali a saída Eu acho Deixa eu ver essa carta aqui Senhorita Lara Eu tomei a liberdade De preparar uma bandeja Já que o jantar Não ocorreu como planejado Eu incluí Além da sua refeição Alguns doces Eu agradeceria Se isto ficasse Só entre nós Mas eu senti Que hoje Você precisava De algo especial Perdoe-me a indulgência Mas sua saída rápida Da mesa de jantar Me deixou preocupado E eu gostaria De compartilhar algo Que talvez ajude A acalmá-la Eu conheço Seu pai Há bastante tempo A paixão dele Pode ser Assustadoramente Intensa Mas eu vejo A mesma paixão Em você Vocês são Mais parecidos Do que imagina Nunca duvide De que ele ama você Mais do que ama a pesquisa Mais do que ama os artefatos Mais do que qualquer coisa Neste mundo Tempestades passam E amanhã Tudo ficará claro novamente Quando terminar Por favor Coloque a bandeja Do lado de fora Fique bem Atenciosamente Winston Ah Winston Aquela porta ali abre Nunca segui a chave De lá não Ah abre É essa porta aqui Ok Deixei pra lá Não consegui as pistas Que eu quis não Pra abrir o corte não Ah isso aqui é a passagem Da porta pra cima Tem alguma coisa de novo Aqui nada Essa porta É que vai lá pra cima De volta Tô perdidaço Perdiu Perdiu Eu não sei a senha Esse porta Pessoal Cara Vi ali todas as pistas Eu volto aí Depois Perdiu